Alô Salvador! Alô Bahia, meu amor! Vem aí! O programa mais esperado da TV online brasileira é o programa Se Liga Bahia! Realização TV Minas Vídeo, o seu canal de TV salvador de verdade. Se Liga Bahia, marcando presença aqui no 2 de Julho, ao lado agora de Marcelinho Guimarães que vai falar com a gente da importância dessa data, a independência da Bahia é pra você, Marcelinho? É uma data muito importante, uma data cívica, todo ano, graças a Deus, a gente tá com saúde pra prestigiar e é uma festa do povo da Bahia e até uma festa do povo do Brasil, né? Então é muito importante a gente estar presente e apreciar toda a nossa baianidade e saudar quem participou no 2 de Julho lá atrás. É realmente um momento histórico. Há muito que não se via uma multidão tão grande reverenciando esse dia tão importante para a nação baiana. E nós conversamos com o Índio Vieira, repórter da TV Lisvídeo. Obrigado, Índio. Boa caminhada pra você. Bom, estamos juntos. E olha, se você ainda não se inscreveu no canal, é a TV Lisvídeo, a sua TV digital. Aqui você fica bem informado, que é Paulo Jé. Com a Lisvídeo nós temos música, notícia e informação. Salve a Bahia! Falou, um abraço! TV Lisvídeo, filmagens em geral. A qualidade faz a diferença.